E por falar em números, a gente vai chamar agora o nosso comentarista Carlos Alberto Sardenberg para discutir com ele na largada a crise ou o receio mundial com o que está acontecendo na China com a incorporadora Evergrande. Sardenberg, boa noite para você. No início da semana tinha um clima meio de pânico, deu uma acomodada, mas ainda todo mundo olhando com muita atenção, que resposta a China vai dar para isso? Pois é, Renata, boa noite, boa noite a todos, porque tem implicações financeiras no mundo financeiro, implicações na economia real e implicações para o resto do mundo, inclusive para o Brasil. Olhando primeiro para o lado financeiro da história, essa Evergrande é uma incorporadora imobiliária, tem um total de dívidas de 300 bilhões de reais. Nesta quinta-feira venceram dois pagamentos de juros, que são esse no mercado local de 35 bilhões, que ela negociou, a empresa anunciou que houve uma negociação, não disse como, e esse pagamento de 83 milhões de dólares em juros, que é no mercado em Hong Kong, que aí já não é no mercado local, o mercado em Hong Kong tem ligações com o mundo todo, ao contrário dos mercados fechados na China. Então, ali pode ser um problema, até agora não pagou, tem 30 dias de carência, mas aqui pode ser o início de um calote. No problema local da China, é que a imobiliária, essa corporação, como outras imobiliárias, ela toma dinheiro num mercado paralelo, um sistema bancário que está pouco regulado, e que o governo chinês agora começa a regular, começa a fiscalizar. E aí, a coisa, como são empréstimos sem garantias e tal, a coisa vai complicando. E para a gente ver o tamanho da empresa, ela tem 800 projetos em andamento e milhões de apartamentos, mais de um milhão de apartamentos para entregar, que já foram pagos. Quer dizer, o sujeito pagou adiantado para receber e não recebeu ainda o apartamento. Então, tem um risco de crise social aí, né? E do lado, propriamente, da economia real, o setor imobiliário, do qual faz parte a Evergrande e muitas outras empresas, é 30% do PIB chinês. Quer dizer, então, se houver uma quebradeira, uma parada, uma redução de ritmo no setor imobiliário, que cresceu muito nos últimos anos, você vai ter uma queda do PIB chinês. A economia chinesa é a segunda maior economia do mundo, grande importadora, e isso aqui pode afetar o mundo inteiro. Já tem uma projeção aqui de crescimento menor do PIB chinês para os próximos anos. Renata. Sedeberg, e mais até por essa questão de expectativa em relação ao PIB do que pela crise financeira momentânea, tem uma preocupação grande, que também não se desfez de todos, sobre os efeitos disso para o Brasil. Pois é, Renata, o nosso editor, o Renato Vieira, ele conseguiu pegar esses dados que mostram aqui, olha, o boom imobiliário na China, olha como vê a exportação de minério de ferro, que é um insumo essencial, né? Você vê que nesse período aqui, praticamente dobrou, né? Não, mais do que dobrou a exportação de minério de ferro para a China. E isso é um problema, né? Isso é um problema porque se houver uma desaceleração do mercado imobiliário, que é da construção civil na China, eles vão precisar de menos aço e, portanto, de menos minério de ferro. Essa é uma preocupação que todo mundo tem em relação à China. Renata. Obrigada, Sedeberg. Dias e terços, pelas próximas semanas. Mas com a sua companhia. Obrigada. Até mais.